Olá, chegou o momento do nosso encontro, da nossa reflexão desta semana. Alegrem-se na esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12. Entre as diversas recomendações para a vida cristã, o apóstolo Paulo nos exorta a nos mantermos alegres na esperança que temos. É uma esperança que, como ele mesmo disse em Romanos capítulo 8, está relacionada à adoção de filhos, à redenção do nosso corpo. Jesus fala dessa esperança em João 14, quando ele diz Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Esta é a esperança do cristão, que segundo Paulo, aguardamos com paciência, na qual devemos nos alegrar, independentemente das circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses, ele diz que, mesmo diante da morte, nós não devemos nos entristecer. Ele diz, irmãos, queremos que vocês saibam o que acontece com os que já morreram. Assim, não vão se entristecer como aqueles que não têm qualquer esperança. Pois, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos estar certos de que Deus vai trazer de volta, junto com Jesus, aqueles que morreram crendo em Jesus. Os apóstolos encorajam os cristãos, diz Lutero, para terem essa esperança, mesmo em meio às nossas aflições, acreditando firmemente na vida eterna e num reino celestial. E Paulo faz isso, não apenas com palavras, mas com o seu próprio testemunho. Em Filipos, quando Paulo e Silas, depois de serem humilhados, castigados por causa do evangelho, foram lançados na prisão, tendo os pés presos no tronco. E mesmo nessa condição, eles permanecem alegres. Diz o texto que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Atos 16, capítulo 16, versículo 25. Então, veja, eles não estavam chorando, reclamando ou murmurando. Ao contrário, mesmo em meio às tribulações e aflições, as mais duras, eles continuavam alegres, orando e cantando hinos a Deus. E exatamente naquele momento em que eles oravam e cantavam, Deus os libertou da prisão. Diz o texto que, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos, capítulo 16, versículo 25 a 26. Certamente, Paulo e Silas, eles acreditavam que Deus poderia tirá-los daquela prisão. Contudo, mesmo que isso não acontecesse, acredito que eles estavam orando e cantando hinos a Deus pela esperança da vida eterna, do reino celestial. A nossa esperança em Deus, elas podem ter essas duas naturezas, a terrena e a celestial. A mais importante, certamente, é a celestial. A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas, nós também podemos esperar em Deus. Que Deus nos livrará das nossas aflições deste mundo. Como afirma o salmista, em Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Contudo, segundo Lutero, a ajuda de Deus vem na hora certa. Ele afirma, Deus sabe muito bem como encontrar o meio termo para que não ajude nem cedo nem tarde demais. Pois, se ajudasse cedo demais, não aprenderíamos a perder a esperança em nós mesmos e continuaríamos temerários. Então, veja, às vezes nós pensamos que o socorro, a resposta de Deus está demorando, mas Deus é Deus e Ele sabe a hora certa de agir. Portanto, nós não devemos perder a esperança em Deus. Veja que, no caso de Paulo e Silas, Deus os libertou no momento certo, promovendo não apenas a liberdade deles, mas a salvação do carcereiro e de toda a sua família. Por causa da forma e do momento em que eles foram libertos, eles puderam pregar a palavra de Deus para o carcereiro. E diz o texto que ele e toda a sua casa foram salvos. Deus é bom, Deus é bom e misericordioso, muito paciente e bondoso. E Ele tem o poder para nos ajudar e nos livrar de qualquer aflição. Assim, nós devemos permanecer sempre alegres nessa esperança, crendo que a nossa vida presente, o nosso futuro eterno, estão nas mãos de Deus. Que a hora certa, Deus vai nos ajudar. E mesmo que não aconteça, que as coisas não aconteçam da forma com que nós estamos esperando, nós temos uma garantia, nós temos uma pátria celestial, nós temos um patrimônio superior. Então, podemos nos alegrar, nos alegrar nessa promessa de vida eterna e do reino celestial. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.